O dia 16 de outubro é o Dia Mundial da Alimentação. Aqui no Rio Grande do Sul ocorre de 11 a 17 de outubro a Semana da Alimentação em sua 19ª edição com o tema Segurança Alimentar e Nutricional no Contexto da Fome e do Direito à Alimentação. A EMATER é uma das entidades promotoras da semana juntamente com o Conselho Regional de Nutricionistas, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Fórum Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável e Governo do Estado. Segurança alimentar e soberania alimentar são fundamentais na vida das pessoas e a EMATER atua fortemente nesta temática com relação à produção de alimentos conectando produtores e consumidores e atuando com diversos públicos, agricultores familiares, indígenas, quilombolas, pecuaristas familiares, pescador, artesanal e assentados da Reforma Agrária, na garantia do direito humano e o acesso a uma alimentação adequada e saudável. Neste período ocorrem diversas atividades relacionadas com a segurança alimentar, abertas para a participação de toda a população, que podem contribuir para a discussão, reflexão sobre o tema e proposição de ações que contribuam na promoção do direito de acesso a uma alimentação de qualidade para todas as pessoas. Acompanhe a programação nas redes sociais da Semana da Alimentação RS e das entidades promotoras da semana.